Tem força pra mudar, vontade pra crescer Coragem pra ousar fazer acontecer Tem fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Tem força pra mudar, vontade pra crescer Tem coragem pra ousar fazer acontecer Tem fé para sonhar, pra lutar e vencer São Paulo e Bruno Covas tem tudo a ver Tem força pra viver Chegou a hora de dizer quem é Bruno Covas tem tudo a ver Vamos com força, foto e fé Chegou a hora de dizer quem é No lugar de São Paulo, já sabe o que é Vamos com força, foto e fé É, 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 olha é força, foto e fé É, 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 olha é força, foto e fé Olha, é, 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 olha é força, foto e fé O Поэтому éarlas É, 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 olha é força, foto e fé É, 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 olha é força, foto e fé 45 é força com a fé